Jacó era um homem de família, aliás, uma família enorme. Ele tinha quatro esposas, Lia, sua primeira esposa, Raquel, a segunda esposa, Bila, serva de Raquel, e Zilpa, serva de Lia. Jacó teve doze filhos homens, Rubem, o primeiro filho de Lia, Simeão, o segundo filho de Lia, Levi, o terceiro filho de Lia, Judá, o quarto filho de Lia, Dan, que foi o primeiro filho de Bila, Naftali, que foi o segundo filho de Bila, Gade, que foi o primeiro filho de Zilpa, Azer, que foi o segundo filho de Zilpa, Issacar, o quinto filho de Lia, Zebulon, o sexto filho de Lia, José, o primeiro filho de Raquel, e Benjamim, o segundo filho de Raquel. Uma lista enorme. A única filha, a única menina de Jacó se chamava Dinah e Lia era a sua mãe. Há algumas lições importantes que podemos aprender na leitura do capítulo de hoje. Primeira, a influência do lar, tanto temporal quanto espiritual. Em casa, nossos filhos e filhas aprendem as coisas boas e más que observam e, posteriormente, reproduzem esse comportamento em seu próprio lar. Segunda lição, o perigo da prosperidade material, exemplificado em Labão. Quando vemos tudo mediado pelo lucro, coisas são amadas e pessoas são usadas. Terceira lição, a sabedoria de confiar em Deus em todas as coisas, mesmo nas questões seculares. Jacó deixou sua vida nas mãos de Deus e Deus o abençoou, e inclusive materialmente. Quarta lição, o valor de todos os tipos de conhecimento, mas especialmente os melhores conhecimentos. Jacó era habilidoso no que fazia e, por isso, prosperou. Quinta lição, a vantagem de ter Deus ao nosso lado em todos os nossos negócios, principalmente quando lidamos com pessoas egoístas e mesquinhas. Sexta lição, o direito de usar todos os meios lícitos para preservar os nossos interesses e a nossa família, especialmente usar os nossos direitos contra aqueles que visivelmente querem nos prejudicar. Sétima lição, a possibilidade do último ultrapassar o primeiro. Sim, amigos, o funcionário Jacó prosperou mais que o patrão Labão, mas isso foi possível pela benção de Deus. Não façamos a prosperidade o elemento central de nossa vida. Trabalhemos com dedicação e Deus abençoará os nossos negócios. Tenho uma pergunta para você responder ao ler o capítulo de hoje. A pergunta é a seguinte, Qual foi o pacto que Labão fez com Jacó? Descubra isso. Tenha um dia sob os cuidados do nosso Pai Celestial. Descubra isso.